Olha que sombrão ajeitado, o Enoque, vamos lá no rio Enoque, vou mostrar pra vocês a chacra do Enoque e o rio lá gente, vamos lá, se filmo Eu vou filmar o salseiro que o pessoal não aguenta mais ver, eu não, não aguenta mais não, não, tá enjoado na minha cara, entendeu? Eu entro a casa, é Olha Dona Inês, você vai estar esperando a janta, né? Já janta Brincadeira, viu? Aqui tá as barca yama Isso é tudo seu ou é das pessoas que deixa aí? Um pouco deixa aí, um pouco meu Um pouco meu? Um pouco que é meu Tá louco, você não pode falar nada Pai do céu Aqui é o trilho do trem Sai lá de dentro da água o trem? Rapaz, isso aí tem que cuidar Olha só, rapaz, tem que escavão Olha só, eu acho que é abuglado, hein, nossa Outra vez que eu vi aqui, acho que não tinha acessado aqui não Rapaz, entrou um espinho no meu tênis e ele tá furando o meu pé, conforme eu piso É, rapaz, hein Olha, você flutuou anteszinho, já tinha que estar contigo aqui, né, Enoque? Ah Aí, gente, ó Esse aqui é o Rio Akidawana Não vou filmar pra lá, que o sol tá batendo ali Pra baixo dá pra filmar um pouquinho Olha a linhadona de mão do Enoque Esse aqui é a linha da subsistência Eita Põe taron aí, taron pega Taron aí não pega Rapaz, você sabe que faz hora que eu não vejo o Rio Akidawana que eu paro nele Tanto que eu peço que tô indo no Miranda e eu pescava tanto no Akidawana, rapaz Tem esse coroa aqui, esse aqui é o bicho da fibra Esse é o Gini, é o Geno É o Gino, Gino e o Geno Gino o papo Ó a varana, rapaz, quando você comprou essa vara aqui? Eu sou importado Pior que pega, você vê, a gente investe tanta tecnologia e o cara pega um peixe com esse pedaço de pau e dá uma raiva isso Mas claro aí, fica aqui a vara bonita Pois é gente, está aí Rio Akidawana, região do Camisão Olha só que coisa mais linda Parabéns meu amigo por essa vida sua, por essa Toda essa propriedade tão abençoada Agora o que eu vi ali, ó Vem, pega lá pra nós É o Gini Papo, né? Vem, pega aí, eu achei legal Você faz um charutinho, né? É E fala borrachinha Ah, você Aí gente, ó Quem vai pescar com o Gini Papo E fala, ah, isso aqui sai do anzol, não sei o que Ele faz um charutinho com borrachinha Olha só como fica E cheiro a Gini Papo Não, e é Parece o bicho dar cedo, mas cheiro a Gini Papo Olha que bonitinho Olha aí Isso aí, meu amigo Vamos subir Vamos subir Ah, rapaz, esse aqui vai ter Vem, o que tem aí Tem um trem, tá não? Ih, rapaz Aí, ó Aí, ó Tá vendo? Por isso que ele tava curando, né? É Parou o sapato, mas não conseguiu parar o casco do pé Do pé de vinho Esse é difícil É louco Bora Deixa de conversa pra Lolo Tá bom Tá bom Consegui acompanhar minhas pernas Com os canelinhos Aqui a barca do chene Não, não conseguiu Feliz Natal por fim, vai te lascar. Não vai ver o Natal não. O Natal não vai passar pertinho. Feliz Natal por fim, vai ver o Natal muito. Tá louco, rapaz. Tá louco, moço. Bom, fazer aquele cortezinho que você já sabe, né? Isso aqui. Ó, você não sabe fazer um corte desse. Tá com uma palha mesmo. Isso aqui eu gosto de comer o subaco. Ah, por isso que você corta desse jeito aí. É. Eu vou tirar. Tá meio congeladão ainda. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Uma verdadeira costelinha Aqui é o que eu falo É para o espinho ficar inteiro Para o espinho ficar inteiro Aqui eu não corto o espinho Você corta acompanhando ele? Acompanhando ele Porque quando você fraciona o espinho É que fica ruim comer Esse aqui às vezes até retalho Esse aqui é o peixe que não limpou direito Estou vendo Mas isso é a banha criatura É banha não Isso aqui é banha Fica o que é bom Para isso você não pegou nenhuma bacia Toda pescaria sempre sobra para mim Bicadeira Não sei o que os pessoal acham que eu gosto de comer peixe Então meus amigos Você vê que lugar bacana aqui Nosso amigo Enoque Essa região é uma região do camisão É uma região muito bacana Onde o amigo Tchê está construindo com toda alegria o rancho dele E a chára é maior que a sua Não tem medo A chára é maior que a sua Não tem medo A chára é maior que a sua Não tem medo A chára é maior que a sua Não tem medo Não tem medo Agora está ilogiando Até mais Qual o motivo dessa alegria toda Essas bagunças Essas burras aqui Não é que o cara Está trabalhando lá para o Cido O gerente geral Estava trabalhando na obra O peão foi despachado E já foi embora Não quis me salvar nem feiramento Não vou falar quem é não 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 A gente não deve apontar pessoas Nada lá do direito Ô senhor Elias Não deixa o gaúcho achar que aqui ele que manda Não, aqui ele não manda Ele não manda na casa dele Ele vai mandar aqui É, diz que casa que ele não manda ou não mora Você vê que ele não mora aqui Por isso que ele não está morando nem aqui Nem no Campo Grande Eu só com o esquema do Tchê Vagabuna Ele fala que casa que ele não manda Ele não mora Você pode ver que ele não mora em lugar nenhum Não mora em lugar nenhum A mulher que manda em todo lugar que ele vai A mulher que não É, batidão hoje não Rapaz É isso aí Só também Só na serrinha ali Comendo poeira Hoje é do cor das paredes Foi demais Comer uma costelinha de pacu agora Mas deu certo Eita Esse é o pessoal que trabalha com o Tchê Tá aí fazendo o rancho Eu acho que ele não vai cair não Tem alguém atrás do... Atrás do pau Atrás do pau Olha lá Ai, eu sei que está atrás ali Daquela árvore Eu não sei agora dessas pessoas Que ficam falando besteira Fica escondido, né? Entendeu? Escondido falando mal das pessoas Ai, eu achei que você não ia ver eu aqui Olha lá Tudo arrumadinho Dá uma olhada lá É, chique Você viu? Rapaz Conta como foi a história aí Preparando seu peixinho para você comer Os caras foram lá e surrupiaram Já pegaram logo Meu pacuzinho Você está doido, velho Olha aqui está Olha aí Tá louco E a banha está esquentando aqui, gente Olha, o óleo está esquentando Peixinho está aqui O trigo está aqui Guardanapinho Não é que faz ele madurar E a turma tudo no jeito aqui Madurar, né? Não é foi um barreiro Não é, Camilo? Um barreiro Um barreiro, né? Tomou, velho, barreiro Que tem mais lindo Você é de cabona, rapaz Cadê ele? Já hoje foi tomar um banho Eu falei Que vai queimar o dedo Foi mesmo Olha lá o chefe Chegou o chefe da obra O chefe da obra lá Não, o chefe da obra lá Da obra mesmo, né? É, aquele lá Ah, isso sim É o Raul Chiru Raul Chiru E esse aí é o gerente geral O Tchê é o garçom, esse aqui é o garçom Garçom Quem quer cerveja aí? Esse aqui, como que é o nome do baixinho, baixinho? Você tá no lugar do baixinho? Oi Tchê? Vou dar uma aposição aqui Oi Tchê, tá no lugar do baixinho? Eu tô no lugar do baixinho É, o baixinho, o garçom Agora gelada já foi, agora tem que esperar gelar Aqui ó Manda pra ele aquela Você foi fazer a entrevista O que que é? Na entrevista? Como que é? Não, conta pra nós aí, como que é? Na entrevista do ônibus, sabe como que é? Ah é Do ônibus Olha ali na câmera, fala ali Hoje eu tô meio tímido Tô meio tímido Esse não dá pra contar, meio tímido Tô tímido aí Ô, ô Olha bem pra essa figura aí Depois você vai lembrar dele Tô tímido É, ele? Tô tímido Cara, eu tô tentando lembrar assim Mas eu não tô lembrando, tchê Eu já vi ele outras vezes? Já É? Já Rapaz Pra memória, você tem que combar aquele ginko miloga lá Eu tenho Rapaz, tá feio o negócio, viu? É Ah, baridade Eu só lembro do Enoch Misturou o caldo? Do Enoch eu lembrei dele Você lembrou de mim? Quando eu vi ali, eu vi que era ele Ah, tá Aquela camisinha amarela do ano passado Que ele tava com ela hoje Ano passado? Não Se eu falar, você vai lembrar Vai Fala aí Porque realmente Não tem É Depois que eu fui Lembrar que ele falou Ele era Parava lá na União São E dirigia o ônibus escolar lá Rapaz Então você conhece um pouquinho Aquela estrada do Porto Novo ali, né? É Beleza 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 Ele é Porto Novo Dormiu muitas vezes naquele Porto Novo ali Esperando o outro dia Pra voltar, né? Na madrugada É Porque aquilo ali não ia e voltava na mesma tarde, né? É bem cedo só A tarde chegar de volta Ah, então Só que o Gordo vai lembrar a história pra você Vai contar pra você Não, você conta Conta pra nós a história, velho Depois Entendeu? E por que ele tomar mais? Toma, dá mais uma Toma, tomar mais Ele vai tomar uma Vai contar a história Beleza, beleza E o óleo Se o cara que vai fritar o peixe Fica filmando e esquecer Que mal olha Vocês podem chamar Na responsabilidade Pode reclamar Tem multa? Tem multa Porque o cara veio pra fritar o peixe Fica aqui filmando, filmando Bom, gente O óleo já tá queimando Eu tô filmando esse povo Esse monte de gente feia do caramba Aí, ó Entendeu? E o peixe aqui O óleo aqui quase queimando Aqui é assim A gente deixa cair umas Aqui como eu não tenho Aquela peneirinha que eu gosto Pra tirar o excesso do peixe Então eu Tô aqui batendo na mão mesmo Passando essa coisa de trigo aqui E dando esses Ó Ó Só pra bater o excesso Ó Que geralmente eu gosto De passar naquela peneirinha Ó E o trem tá fingindo Viu? Ó Vamos pular o trem Porque esse tá meio quente Eu coloquei esse tanto de peixe Porque o óleo tá bem quente Mas se ele não tiver bem quente Se você deixar esse monte de peixe E começar a cozinhar Não é bom Então tem que fritar mesmo Isso aí Olha só Que coisa boa E agora eu vou subir o fogo de novo Aí Tá ali Aí meu auxiliar Obrigado hein De nada Tamo junto Tamo junto Rapaz Os caras tão roubando nossa música Era coxa com coxa Mijador Com mijador E quem é coxa? O que que é mijador? É pinico? Índio não entende desse problema Índio tá fora Tá louco? Olha aqui Olha aqui Que história lá que você contou lá Que os caras falaram pra você contar Do ônibus? É Não Quando eu fui renovar meu curso De trabalho no escolar Tá Aí A professora começou a perguntar pro povo Como que era com a família em casa Se eu passeava com a esposa Eu falei A minha esposa onde eu vou Levo ela Ela falou Que bom É que eu murchá-la Põe na mochila Põe atrás do banco Sério mesmo? Eu falei pra você que era boa? Rapaz do céu Mas essa não é boa hein Caramba Ué Cada um tem parceiro O que que é? O que é? Da eleição Aí o candidato foi lá E falou assim pra mim Não Eu queria que você votasse pra mim Dessa uma força Eu sei sua esposa Eu falei Não Minha esposa não dá pra ela votar Qualquer coisa Eu vou buscando Ela é infrável Pô Como que ela vai votar? Puta que lá Merdebombe Pode servir? Não é Cada um tem a esposa Que quer Você não dá trabalho Vem cá Ela pede cartão de crédito Pra você? Nada Ela reclama de alguma coisa? De nada De jeito que eu deixo Esposa perfeita Tem nada Tem nada Que isso Meu Deus do céu Ele já deve ter encontrado A Pampinha Carregando um barco Em cima Numa dessas andanças Nunca encontrou não? A Pampa Já era muita gente Na época da pesca Só que a Pampinha Com barco em cima Era mais a minha Mas só que foi a Pampinha Mas só que foi a Pampinha É verdade É Opa Vamos servir esse povo aí Vamos lá Vamos servir a galera Aqui ó Sargar a boca um pouquinho Aqui tá o Carlinho É Carlinho Carlinho é o encarregado Da obra lá É Carlinho Tá o Gordinho Gordinho é o homem Que tem as histórias boas Pra nós É dinheiro do povo Aqui já é conhecido Do canal O Sr. Elias Nós estamos deixando ele vir aqui Por enquanto não é o Sr. Elias É um peixinho aí Pegar um pedacinho aqui Isso Uma costelinha Joguei até fora o cigarro Isso meu amigo Ah, joguei o cigarro Um cigarro E um cigarro E outro cigarro O Sr. Elias O Sr. Elias O Sr. Elias O empreiteiro Ah, não come peixe não? Não, não come peixe Rapaz Esse aqui tem dois nomes Esse aqui eu posso chamar de corumbá Ou então de cotonete É mesmo que Ah, corumbá Corumbá é mais fácil Experimenta esse peixe Eu vou comer porque Esse pacô Eu dei uma fisgada nele Pensa na fisgada A linhada Chegou a bater a mão lá Olha, eu vou pegar uma costelinha Uma fisgada boa Sabe por quê? Porque esse corte Que o Miguel não fez Eu só não tinha um molho de alho Para pôr Dá um aí Vai comer a costelinha aí Experimenta a costelinha aí Experimenta para você ver O peixe Não, esse é um pedacinho seco aqui Bem crocante Que é uma capinha Que tem por fora Você não come mesmo? Você vê que é a natureza Tem gente que não come peixe Só pesca Tá, tá bom Ele gosta de pescado É, mas tem quem que é Que é desse jeito Quem é que não come peixe É... Ah, não é o Félix Eu não conheço Tá chegando mais um parceiro ali Opa E chegou na hora certa Cavalo bom Cavalo bom Olha isso aí Pode pôr lá Vamos lá para você Parabéns Olha meu amigo Tá no jeito aí Parabéns Obrigado Obrigado Recebeu parabéns De quem mora na Berdo Rio e Prita Peixe Parabéns Obrigado mesmo Boa Muito bom Valeu Fica crocante Muito crocante E macio por dentro Ó Depois você pega um pedaço do Do pilé que eu falei pra você Do lombo Agora que eu estou pegando um trecho aqui Mais do meu amigo Tchê Depois da peixada de ontem Ah, maravilha Agora eu vou pegar a estrada Agora eu vou pegar a estrada De volta pra casa O duro que eu estou sentindo É que eu não pude tomar nenhuma Hoje, né? É Dirigir Pois é Fica tudo doente Porque não pode beber, né? Agora há pouco aqui A gente ia subindo Aí parou uma vizinha dele De Chacra Que está construindo lá também Ela ganhou uma leitura Uma porca, né? Que quer uns 300 quilos Ah, uns 250 280 quilos mais ou menos Quase 300 quilos Agora No salão quieto E eu falei Mas rapaz Vocês vão dar serviço Os homens Não, é nós mesmo Que vai mexer com isso aí Eita, quem é Esmoir é poeta danada Mas é isso aí É muito bacana A gente ver essas coisas Nessas disposições Alegria, né? Energia, né? Saber tudo Pois é, gente? Que maravilha Tá nesse lugar aqui, viu? Muitos vizinhos bacanas Muita amizade A gente vai fazendo, né? Então, isso aí Não tem dinheiro Que paga, né? Pra gente Essa alegria É sempre uma coisa boa Puxando outra coisa boa E vamos pra cidade agora Comemorar o aniversário Do nosso amigo Che 42 42 42 42 42 42 42, bello Era possível Que não conhecesse Muitos os tachos Italiens, bello Que não conhecesse Muitos os tachos Que não conhecesse Muitos os tachos Muitos os tachos 43 43 44 45 42 43 44 43 44 43 44 44 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto